Então, eles acham que a matéria, por exemplo, tem um estado natural de estagnação, e isso eles chamam de inércia, como se esse estado de inércia parado fosse natural dos corpos. Então, é por isso que o ser humano tem essa ideia de que ficar parado ele tem mais saúde, aí ele não pode se movimentar muito, porque senão vai se gastar, vamos deixar a coisa parada para não gastar, a pessoa quer se aposentar, por exemplo, não vê a hora de parar de trabalhar, e é exatamente o oposto, porque aí ela está se opondo à energia essencial que faz, inclusive, a matéria. Legenda Adriana Zanotto